Eita mulher só presta boa, bonita e gostosa E a gaviãozada também quer, vamos fazer gavião, meu irmão Tanta só presta assim, agarrada e gostada, finando no gado Alçando nas cor, subindo pro gado e a zoadeira da cama gemendo Mulher só presta boa, bonita e gostosa, vacida e engosa Que batom na boca e bem perigosa, fumando, bebendo, dançando, morrendo Tanta só presta assim, agarrada e gostada, finando no gado Alçando nas cor, subindo pro gado e a zoadeira da cama gemendo Mulher só presta boa, bonita e gostosa, vacida e engosa Que batom na boca e bem perigosa, fumando, bebendo, dançando, morrendo É bom demais dançar a garra de ficar assim, piripipi com pipi Ai, ai, papai, ui, 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 ai, ai, mãe, ai É bom demais dançar a garra de ficar assim, piripipi com pipi Ai, ai, papai, ui, 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 ai, ai, mãe, ai, tá bom demais Encosta mais seu corpo em mim Ei, gavião de forró, é que nem o outro dia Vamos fazer um bocado de gaviãozinho, vamos Dança só presta assim, agarrada e gostada, finando no gado Alçando nas cor, subindo pro gado e a zoadeira da cama gemendo Mulher só presta boa, bonita e gostosa, vacida e engosa Se bate na boca e bem perigosa, fumando, bebendo, dançando e morrendo Dança só presta assim, agarrada e gostada, finando no gado Alçando nas cor, subindo pro gado e a zoadeira da cama gemendo Mulher só presta boa, bonita e gostosa, vacida e engosa Se bate na boca e bem perigosa, fumando, bebendo, dançando e morrendo É bom demais dançar a garra de ficar assim, piripipi com pipi Ai, ai, papai, ui, 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 manhã É hoje que eu me acabo num roçadinho É bom demais dançar a garra de ficar assim, piripipi com pipi Ai, ai, papai, ui, 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 manhã Tá bom demais encosta, mas teu corpo em mim Ei, carvão de forró, eu sinto que era se balançando Pico, esposa, boa, 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 boa